Daqui pra frente, tudo vai ser diferente, você vai aprender a ser gente, seu orgulho não vale nada, nada! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Uma! 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Brava! Pinto! Abertura Legenda por Sônia Ruberti